Adorar a Deus Não consiste em rituais e tradições Adorar a Deus é mais Mais do que faz repetições O vaso de alabastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções É o Santo Espírito tocando e transformando os corações Pois a unção e o poder do teu olhar Nos faz sorrir, nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de alabastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de alabastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus Para adorar a Deus Legenda Adriana Zanotto